E a família de casa, tudo bem? Aqui é o Márcio e hoje eu tô muito feliz que eu venho trazer aí um componente fantástico aí pra vocês, pessoal. Isso aqui pode fazer sua planta crescer até duas vezes mais, é isso mesmo, pessoal. Poucas pessoas conhecem, eu fiz o teste, eu vou mostrar aqui pra vocês como que você utiliza, isso aqui é sensacional e pode ser usado em qualquer planta, isso mesmo, qualquer planta. Mas antes de mais nada, meus queridos, gostaria de falar pra você que você é muito importante, então deixa o like aí pra mim, pois o like diz pra mim, Márcio, eu tô gostando desse tipo de conteúdo pra eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo aí pra vocês, beleza? Mas não deixe de compartilhar, pessoal, essa dica aqui com todo mundo que você sabe que gosta de plantas. Compartilha aí no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, pois isso aqui, pessoal, é fantástico. Então chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Você tem essa plantinha aqui em casa? Qual que é o nome que você conhece dessa planta, pessoal? Quem conhece essa planta aqui sabe que ela não é muito fácil de brotar, ela não brota muito fácil, ela demora, ela tem um desenvolvimento um pouco mais lento, ela não desenvolve muito rápido, não. Olha só pra vocês verem a quantidade de brotações novas, olha só que fantástico, tudo isso por esse cara aqui. Por que esse cara aqui é tão fantástico e tão sensacional assim, pessoal? Esse carinha aqui é uma bomba de nitrogênio. Ô Márcio, por que o nitrogênio é tão importante pra minha planta? Pessoal, o nitrogênio é responsável pela formação de novas células na planta e novos tecidos na planta também. O nitrogênio, ele aí é fortíssimo pra produção de clorofila também. Isso que deixa as folhas aí mais verdinhas, mais vivas, mais maravilhosas. Esse carinha, além de fazer sua planta ficar mais verdinha, com as folhas mais vivas, com isso ela absorver mais claridade, mais energia e ficar com uma produção muito maior de estruturas, como folhas e galhos, ele vai ajudar sua planta aí também no brilho das folhas. Sua planta vai ficar com um aspecto mais jovial, um aspecto mais brilhante, mais linda, mais maravilhosa. Não esqueça de dizer pra mim como que você conhece essa planta não, tá? Todo mundo tem um nome diferente, eu gostaria de saber qual o nome que você conhece essa planta aqui. Então, pessoal, como ele é riquíssimo em nitrogênio, por isso que ele faz esse papel. Qual que é a forma que você pode fazer pra usar esse componente aqui? Como eu já falei pra vocês, ele é extremamente concentrado. Como ele é muito concentrado, você tem que usar ele com cuidado. Então, eu vou usar aqui somente uma tampinha. Olha só como é que ele é escuro, pessoal. Aí, o que você vai fazer? Você pode colocar meio litro de água no borrifador, porque além de regar a planta, é importante que você borrife nas folhas também. Então, eu vou colocar aqui no borrifador. Olha só como é que vai ficando escuro, pessoal. Eu coloquei só uma tampinha. Vocês vão ver a diferença que faz na sua planta em relação ao brilho e como que ele faz a planta crescer, pessoal. Aí, você vai aplicar em todas as folhas da sua planta aí. Ô, Márcio, eu tenho que aplicar esse componente na minha planta de quanto e quanto tempo? O recomendado, pessoal, é que você use aí de 15 em 15 dias na sua planta. Após você utilizar aí nas folhas da planta, o que você tem que fazer, pessoal? Você pode usar pra regar a sua planta aí. Como eu já ensinei pra vocês, essa plantinha aqui não gosta de água demais. No meu caso aqui, eu rego ela uma vez por semana, ok? E ela não pode receber sol diretamente de forma nenhuma, ok? Agora, quem é esse carinha aqui, pessoal? É o brilho das plantas. É isso mesmo. O nome dele chama brilho das plantas. Ô, Márcio, onde que eu encontro esse adubo aí? Você consegue, pessoal, encontrar esse adubo aqui em casas de jardinagem. Você consegue encontrar em supermercados maiores, que tem aquela parte de plantas que tem adubos, esse tipo de coisa. E você vai conseguir achar aí, pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu consigo achar ele em torno de 13 reais. Então é bem baratinho e dá uma bombada na sua planta, pessoal. Vai fazer sua planta aí crescer demais da conta. Um ensadubo fantástico aqui, maravilhoso, é muito concentrado, você tem que usar ele apenas uma vez a cada 15 dias. Não se esqueça de compartilhar essa dica aqui com todo mundo que você sabe que ama as plantas. Vai lá no Facebook, lá, compartilha com o pessoal, no grupo do WhatsApp também. Compartilha com as pessoas que eles vão te agradecer demais. Esse adubo aqui é fantástico, maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like aí, como eu falei pra vocês. Me dá um feedback, vocês gostam desse tipo de assunto. Não se esqueçam de fazer parte da família do Cantinho de Casa. E vocês são muito bem-vindos. E até o próximo vídeo de amanhã, que amanhã vai ter um vídeo sensacional, pessoal. E aquele abraço pra vocês. Com Deus. Tchau, tchau.